E pessoal, no vídeo de hoje vamos ver alguns melhores memes sobre a queda, né pessoal? Sobre a queda do WhatsApp, Instagram e Facebook. Essas redes sociais, né pessoal? Caio tudo hoje e a internet foi a loucura com esta queda. Então, bora ver alguns melhores memes desta queda. Quem puder, pessoal, deixa o like aqui no vídeo, saia ainda inscrito aqui no canal, inscreva-se e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal. E até a próxima. E até a próxima.